O seu cantar é doente, é certo o que é hoje, é verdade e tem mais dor. O meu homem é teto, nem quando isto se processa, o sol ferido e sem pressa, que ainda mais a pele bronzeada. Com o suor a castramisa, homem queimado, mastiga, e a vida é vinda de praça. O meu homem é teto, nem quando isto se processa, o sol ferido e sem pressa, que ainda mais a pele bronzeada. Com o suor a castramisa, homem queimado, mastiga, e a vida é vinda de praça.